Uma lena, por amém Tu surpes de, surpes de risos Tu sores, takavores Tu ajanes, mentfaki Parca conne, canta conne Tu surpes de, surpes de risos Tu sores, takavores Tu ajanes Tu ajanes Parca conne, canta conne Tu sores, takavores 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 O que é o que é o que é o que é? Amém. Tente a O que é o que é o que é o que é? 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 O que? O que é? O que? O que? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que é? O que? O que é? O que é? O que? O que? O que é? O que? 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 O? 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 O?